Boa noite a todos, mais um momento, Dom Bosco, mais uma live que estamos promovendo neste novo formato de realidade que estamos vivendo e que bom, né? Precisamos sempre aprender com os desafios da vida e ficamos até felizes, de um certo modo que aprendemos e descobrimos novas oportunidades de nos encontrarmos, de nos reinventarmos e, principalmente, de promovermos estes encontros, estas formações, a tecnologia está tão presente e tão próxima de nós e nós acabávamos não utilizando dessa forma tão constante e tão próxima. Então, convido a todos vocês para mais uma noite, para mais uma live de um assunto hoje bem importante, não só nesse momento, é uma questão que nós vivemos sempre, né? Sempre acabamos falando, estamos estressados, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas até que ponto, né? Nós somos realmente, isso começa a se tornar algo, o nosso estresse, a nossa ansiedade começa a se tornar questão de preocupação, até que ponto que os nossos filhos também podem estar vivendo desde cedo, desde crianças, principalmente os adolescentes passando por estresse, por ansiedade, que pode levar, inclusive, até, né? A uma depressão. Então, é sobre tudo isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho, estou aguardando que as pessoas estão entrando, enquanto isso, eu peço para que vocês compartilhem também a nossa página, a nossa live, convidem outras pessoas que vocês acreditam que seja muito importante, que gostaríamos de estar presente, discutindo, pensando e refletindo sobre esse momento que teremos com a nossa, liderado pela nossa coordenadora Ana Paula e pela psicóloga Ana Maria. A Maria já esteve conosco, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a minha tela, até para passarmos a programação da nossa semana. Bom, aqui, então, hoje nós temos a live sobre estresse emocional e ansiedade. Na quarta-feira, faremos uma live sobre perfil comportamental, como lidar com eles, com a coach Sandra Marques. Nós enviaremos, dez minutinhos antes, para todos vocês aqui pelo YouTube mesmo, nos enviaremos um link de um teste, para que vocês respondam rapidamente e, ao mesmo tempo, vocês já receberão o retorno, vai ser de forma automática, do perfil comportamental. E aí nós conversaremos, é lógico que é um perfil muito resumido, mas dá uma boa ideia, de como lidar com os diferentes tipos de personalidades, tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente profissional. na quarta-feira também, um pouquinho antes, nós temos aulas de street dance com a nossa professora Kelly, pelo Instagram. Na quinta-feira, uma super aula sobre coronavírus, com nossos professores de biologia, Fátima, Elaine e Thaís, mas sobre um outro aspecto, falando sobre a prevenção, controle e notificação. Essa é uma aula que todos os alunos estão convidados e convocados, porque realmente é um aulão para todos. E na quinta-feira, uma aula de yoga com a professora Alexandra. Todos estão me ouvindo? Deixa eu encerrar aqui a transmissão da tela. Compartilhem também, se você é um colaborador, se você pertence a qual unidade, se você é um familiar dos nossos alunos. Pessoal, só um minutinho aqui, nós já vamos iniciar. Estou precisando só encerrar aqui a... Ops, interromper aqui o compartilhamento da tela. Então, eu convido para essa noite a nossa coordenadora Ana Paula. Obrigada pelo convite, Rose. É um prazer estar aqui com os nossos pais, com os nossos alunos, com toda a comunidade aí, temos professores também que nos acompanham, e todas as pessoas que estão aí querendo aprender um pouquinho mais, como você falou, né? E convido também aqui para dar as boas-vindas a nossa convidada principal dessa noite, a psicóloga Ana Maria Olenck. Boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos novamente nesse feriado friozinho, né? Porém, que a gente possa estar com o nosso coração aberto para fazermos uma troca, para trocarmos a experiência de vida, e uma coisa que eu gostaria de estar colocando, que eu ouço muito, nossa, como é que você consegue ouvir tantos problemas durante o dia todo? Na realidade, psicólogo, ele não ouve problemas, ele ouve e escuta histórias de vida. Então, nós temos uma boa parte no nosso trabalho, nós temos que ouvir, né? E nós temos que escutar. Então, eu gostaria muito que vocês participassem com comentários, com perguntas, para que eu não falasse sozinha, porque é muito chato, né? Um monólogo. Então, que possamos todos participar, que podemos todos interagir, e fazer uma grande troca, para que todos possamos crescer mais um pouco nesse encontro dessa noite de hoje. Bom, esse encontro realmente, essa noite de hoje, nós pensamos bastante, tanto pelos nossos colaboradores, pensando em todos os familiares, os nossos alunos, mas, principalmente, também, por todos esses adolescentes, né? Que estão vivendo esse momento que está sendo muito desafiador, acho que está sendo desafiador para todos, mas a gente percebe na adolescência, muitas vezes, alguns comportamentos, porque eles estão se redescobrindo, e bem nesse momento, eles agora estão precisando se distanciar, todos nós, né? E, às vezes, ainda compreender todo esse processo, ter essa maturidade, desse isolamento, foi até pensando bastante, também, nesse público, que nós convidamos aí a Ana Paula para liderar essa reunião, para ir entrevistando aqui a Ana Maria. Então, eu convido, eu peço, realmente, para que vocês compartilhem, chamem no grupo de vocês, mandem um link, principalmente, de todas as famílias que têm, né? Adolescentes nas famílias, pessoas que passam por esses momentos de muito estresse, de muita ansiedade, ou até de uma depressão, acho que vai ser uma horinha aqui que nós vamos ter para compartilharmos sobre tudo isso. Ana Paula, então, pode iniciar. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse momento e desse jovem, né? Para o jovem, palavras como ansiedade, nervosismo, isso acaba sendo corriqueiro dentro do nosso cotidiano de escola, de sala de aula, seja por conta das notas, seja por conta dos amigos. Então, é uma... sentimentos aí que perpassam a vida, o cotidiano desses adolescentes, dos nossos adolescentes. Mas, pensando um pouco na situação de hoje, que já não é mais tão amigável, podemos dizer, para esses sentimentos, porque estamos todos confinados, como é que fica a questão do estresse? Ana, queria que você contasse, falasse um pouquinho sobre isso para nós. Como fica a questão do estresse, da ansiedade, que começam, né? E vão tendo um grau aí, aumentando uma complexidade desses sentimentos aí que passam pelos nossos alunos. Como é esse percurso? Como ele começa? E até onde a gente pode chegar e fazer uma... ter uma outra leitura para os nossos adolescentes? Mas, no comecinho, como é? O que você pode falar para a gente um pouquinho? Então, Ana Paula, na realidade, isso tudo é um processo, né? E como todo processo, ele não se inicia de uma hora para a outra. Ele tem... vai acontecendo aos poucos. E à medida que isso vai tomando conta do nosso emocional, nós vamos nos tornando mais ansiosos. Então, o que é o estresse, propriamente dito? Vamos lá para uma definição bem simples e bem acessível, né? O estresse é quando nós não conseguimos dar conta daquilo que está acontecendo na nossa vida. Ou seja, é muito peso para ser carregado. A gente não consegue encontrar um ponto onde nós podemos dividir isso com alguém, com uma pessoa. Essa sobrecarga fica muito intensa. E aí, isso vai, na realidade, desgastando o nosso ser. E o nosso ser, ele não é só composto de um corpo físico, né? Ele acontece em alguns níveis. Então, fisicamente, nós sentimos dores, dores de cabeça, dores de estômago. Começa por aí. Os primeiros sinais de estresse são as dores. Depois, passa para a nossa parte mais fisiológica. Coisas importantes, como comer, por exemplo, acaba sendo afetado. Ou nós comemos muito, ou diminuímos muito a quantidade daquilo que precisamos para o nosso organismo ter um bom funcionamento, ter uma boa nutrição. Além disso, ainda, tem também a questão do nosso sistema excretor. Tem gente que prende o intestino, e tem gente que solta também. A mesma coisa acontece com o sistema urinário. Tem gente que desenvolve até uma necessidade de ir constantemente ao banheiro. Às vezes, aquela criança que, em sala de aula, fica pedindo para ir ao banheiro, não é porque ela quer passear ou porque ela está querendo fugir de alguma situação, mas é uma necessidade física provocada pela ansiedade. Além disso, nós temos também o nosso sistema fisiológico. nosso organismo produz determinados hormônios, como a serotonina, a endorfina, a noradrenalina, que compõem esse nosso sentimento e a nossa percepção e sensação de bem-estar. Quando esses hormônios começam a ter um desgaste muito grande, o corpo começa a ressentir. E aí, onde é que vai afetar também? Na nossa qualidade de sono. Muitas vezes, o adolescente não consegue pegar no sono. Ele deita, ele vira de um lado, ele vira do outro, e esse sono não chega. Vai chegar às duas, duas e meia da manhã, às três. No dia seguinte, ele está extremamente cansado com o sono, dorme na sala de aula, não consegue prestar atenção. Então, às vezes, um aluno pode estar com algum problema de concentração e atenção, não porque ele tenha um déficit ou alguma coisa parecida, mas porque a qualidade de sono dele não está sendo adequada. E, com isso, ele vai perdendo capacidade de concentração. E ele perde conteúdo. E, a partir daí, ele vai tendo um desgaste, no próprio processo de produtividade dele. E, Ana, como é que a gente percebe? Essas características, essas questões que você trouxe, aparecem um pouco nessa idade da adolescência. Eles se alimentam, às vezes, ou eles não querem se alimentar, por as meninas, por uma questão de controle de peso, ou se alimentam muito, por uma questão até dessa ansiedade. Mas, como o pai que está com o aluno, com o filho em casa, consegue perceber? Quando isso foi uma rotina que se rompeu, por exemplo, de uma madrugada mal dormida, do que um problema vir a ser constante e ser algo mais sério, não só um sono descompensado. Como é que a gente identifica isso? Então, tem uma outra questão que a gente percebeu, que é como esse adolescente está se relacionando com as pessoas dentro de casa. Isso é extremamente importante também. Então, é um conjunto de componentes comportamentais que nós vamos analisando. Então, como que esse adolescente se comporta dentro de casa? Porque quando esse estresse e essa ansiedade estão tomando conta desse adolescente, primeiro, ele vai ficar impaciente, ele não vai se relacionar de uma maneira afetuosa, muitas vezes ele vai se isolar no quarto dele, ele vai querer entrar em contato com algo que o estimule mais ainda, daí a necessidade, muitas vezes, de ficar jogando o tempo todo, ou de ficar vendo filmes de ação o tempo inteiro. E o adolescente, ele não tem um espaço onde ele fica no ócio, ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa e é algo que eu deixo, como eles mesmos falam, pilhados. Ficar sem a pilha para eles é alguma coisa que traz muito mal-estar, a ponto deles reclamarem de tédio. Ah, eu estou entediado. Sim, mas você está entediado porque é porque não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer? Tenho o que fazer. Mas, o fato de não ter alguma coisa que tenha uma hipersinesia, ou seja, muito movimento, seja ele físico, ou mental, ou emocional, isso faz com que ele não se sinta adequado, ou que ele não se sinta bem. Por quê? Porque o giro cerebral está muito intenso. E, automaticamente, ele precisa de intensificar mais ainda através de atividades para ele poder sentir que ele está bem. Tem uma coisa que nós falamos muito para os nossos alunos, que às vezes eles reclamam que nós temos um excesso de tarefas e de atividades. Aí eu sempre falo para eles que eles são capazes, que eles podem, eles estão preparados para essas atividades. E isso é importante. Essa ocupação, essa atenção, foco com outras coisas nesse momento agora. É uma coisa que é importante eles perceberem que eles são capazes de fazer. À medida que você faz o que você tem que fazer, você se sente capazes. E ser desafiado a fazer é um papel que é papel da escola e é papel dos pais. Porque, muitas vezes, o que ocorre? Nós queremos criar o nosso filho para ele ser feliz. Só que esse caminho da felicidade exige descobertas. É importante que o aluno se descubra. E descobrir o quê? Principalmente que ele tem condições de dar conta daquilo que a escola está propondo. Se ele não conseguir dar conta, com certeza a escola vai conseguir perceber o que é que está acontecendo com aquele aluno. Por quê? Porque os anos de experiência fazem com que o professor observe, com que o professor perceba como que está aquele aluno, como que está o envolvimento dele nas tarefas, na produtividade em sala de aula, na produtividade em casa, como ele se relaciona com os colegas, se ele se isola, se ele é cooperativo, se ele é competitivo, como que ele se comporta com os professores. Isso tudo também faz parte do olhar da escola. E, muitas vezes, a escola é a porta de entrada para que os pais comecem a se conscientizar de que ali tem um sofrimento psíquico. E que precisa ser cuidado. E que precisa ser carinhosamente cuidado. Pois não, Rosi? Todas essas colocações que você fez até iniciais, de perder o sono, de rolar na cama, isso a gente sente também nos adultos. Nós, adultos, também passamos muitas vezes com isso, com as mesmas características. Talvez nós não tenhamos só o ócio. O ócio que fica mais difícil, porque ainda precisamos lidar com tudo isso e todos os compromissos da vida adulta. Então, se você pudesse também abordar tanto essas características de como lidarmos com tudo isso, tanto na vida adulta, não só do adolescente, e também as crianças menores. Então, crianças menores que passam por esses cenários, elas também perdem o sono? Não, né? Como que elas também se manifestam? Então, não só os adolescentes, vamos abordar adultos e até pelo público que nós temos aqui também. Então, acho que contemplará todos também. Sim. Então, as crianças, elas têm algo que é muito peculiar, e que acabam sendo queixas, assim, muito centrais. Qual que é? A criança não conseguir dormir no quarto dela, na cama dela, né? Ela, à noite, ela acorda, ela tem um sono interrompido, ou ela não consegue, o sono não chega também, como no adulto e como no adolescente, ou ela acorda várias vezes à noite e ela não consegue dormir sozinha. Ela precisa da presença de um adulto para poder estar com ela, até para ela poder acalmar, porque tem estudos que dizem que quando a criança encosta, né, no adulto, no pai, na mãe, ela descarrega uma quantidade de endorfina, que dá tranquilidade, que dá o relaxamento, e essa criança acaba pegando no sono mais facilmente. Então, o terror noturno também, aquelas crianças que estão dormindo e, de repente, acordam gritando porque tiveram um pesadelo, alguma coisa do gênero, né? As crianças também que acabam comendo em demasia, ou as crianças que têm uma capacidade de selecionar e uma rigidez muito grande, que a gente chama de apetite seletivo restritivo, que a criança, ela come alimentos muito específicos, por exemplo, batata frita, arroz e salsicha, né? De lanche, a criança leva uma bisnaguinha com requeijão e ela toma um Yakult, mas a criança come isso o tempo todo, todos os dias, né? Então, isso também já é um outro espelhamento de que a ansiedade está tomando conta desse pequeno e a gente precisa olhar. Outra coisa também, penurese noturna, né? A criança que, a criança, ela aprende a partir da retirada da fralda, ela acaba incorporando e fazendo o controle espinteriano, né? Se ela não consegue fazer isso e à noite, eu não digo isso muito de vez em quando, mas que isso passa a ser algo muito sintomático, muito repetitivo, a criança também pode fazer xixi à noite e isso é um indicativo de que existe uma ansiedade, né? Em relação ao adulto, né? Intolerância, impulsividade, a parte de mau humor, né? Às vezes, o adulto nem ele mesmo se aguenta. De tanto que ele, dentro de si, traz um mal-estar, qualquer coisa que se fale, a pessoa já te dá uma resposta de atravessado, uma resposta mal dada, até mesmo, muitas vezes, mal-educada, isso também pode ser o reflexo de um hormônio que regula o nosso humor. E, muitas vezes, a gente não se dá conta, a gente vai se acostumando a ser mal-humorado, a ser irritadiço, e a gente não presta atenção que a gente pode ter uma qualidade de vida. Ah, eu sou assim, eu sou... Não, né? A gente tem que perceber que o ser humano, a configuração dele não é essa. Muito pelo contrário, né? Nós temos, dentro de nós, uma capacidade de tolerância, uma capacidade de acolhida, uma capacidade de passar um bem-estar para o outro. Então, quando isso começa a se desconfigurar, a gente tem que procurar ajuda. E quem é que a gente procura? Muitas vezes, o caminho passa na criança, o pediatra, no adolescente, o ebiatra, no adulto, o clínico geral. Depois dessas questões, depois dessa consulta, os exames, e a partir daí, muitas vezes, esse paciente, ele precisa ser encaminhado para o psiquiatra, para poder fazer a reposição desse hormônio, caso esse nível de ansiedade esteja muito alto. Porque a ansiedade, ela queima, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio que todos nós, já é conhecido como o hormônio da felicidade. E a ansiedade alta, ela vai queimando a ponto do nosso reservatório interno, que o nosso próprio corpo produz, levá-lo à reserva. Está como um tanque de combustível. A gente anda, 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 o combustível vai sendo queimado, e a questão da serotonina, a mesma coisa. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Vai subindo, 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 queima a serotonina, a gente fica sem a serotonina. Consequentemente, a gente vai fazer transtornos psíquicos. Ana, nós estamos com muitas questões aqui nos comentários, muitas colocações. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui desde a primeira, que foi a Tânia Cruz, que ela colocou que o filho dela, sempre nas semanas de provas, ele fica agitado para dormir. Ou não dorme, ou se dorme, ele pula da cama. Ele ficava não descansando. O que você aconselha? E emendando, a Graziella também coloca que nesse momento que nós estamos vivendo, a filha dela não dorme bem. Ela deita na cama, perde o sono, e aí fica durante o dia sempre cansada e irritada. Depois a gente tem outras questões aqui dos adultos. Você até colocou essa questão de como a presença dos pais é importante ali para acalmá-los, a criança até tranquilizá-los. Mas o que você recomenda então aqui? Aconselho para essa criança que fica na época de provas agitada e para as crianças que nesse momento não estão conseguindo ter uma boa noite de sono? Então, bom, a criança quando ela fica agitada em época de prova, ela está com medo, né? E medo de quê? De ela não ser bem sucedida. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a criança é que à medida que ela for tendo uma rotina de estudos e gente, essa questão de estudar para a prova um dia antes não dá certo, né? Eu fui aluna do professor Pierluigi Piazzi do Anglo e ele tinha uma frase que era muito dele e que ele dizia matéria dada é matéria estudada. Então, desde muito cedo a gente tem que orientar a criança a ir estudando um pouquinho por dia aquilo que ela foi aprendendo ao longo do teu processo e o adolescente é a mesma coisa e nós que somos adultos também, né? Isso é próprio por quê? Porque nós, tá, eu aprendi a matéria hoje, porém, eu preciso trazer a atualização dessa memória para eu poder realizar as provas e se eu não estudar eu não atualizo essa memória, né? No entanto, veja, às vezes a criança é uma criança que tem essa rotina que ela, que os pais têm todo um canto lá onde ela estuda que é silencioso que até às vezes os pais estudam junto com essa criança que é importante também até uma determinada idade por volta de nove anos, né? Dez, a gente já tem começado a autonomia para a criança para ela realizar as tarefas sozinhas, né? Mas se por acaso o sofrimento for muito intenso, o que é que é muito bem-vindo como recurso? A homeopatia, né? Então, a prática de um esporte porque à medida que a criança faz uma prática esportiva, uma natação, onde ela aumente batimentos cardio-respiratórios, também existe a liberação da endorfina. Por isso que a criança calma quando ela tem uma prática esportiva, né? Porque através do esporte também é liberado esses hormônios. Então, para essa mãe, né? coloque essa criança para uma prática, agora não, né? Mas, se for viável e possível e se você for adepta, procure um bom homeopata que ele vai conseguir através dos remédios da homeopatia dar uma amenizada nessa ansiedade da sua criança. E se ainda assim... Pode concluir, Ana. E se ainda assim não der certo, aí a gente tem que ver se existe um outro componente emocional tirando a paz e a tranquilidade dessa criança, como é que tem essa autoestima, se ela se sente inteligente, se ela consegue ter um grau de comunicação dos sentimentos dela também, né? Porque às vezes a criança usa, né? A prova como sendo um mecanismo até mesmo de trazer esse pai e essa mãe mais pra perto dela, né? Também pode ser. Sim. Agora, só pra aproveitar, pensando exatamente nisso, de quanto essas crianças estavam sem atividade, sem tudo que eles até praticavam, gostavam, e acabaram ficando só nesse momento de estudo e sem... No osso, no restante do tempo, nós estamos promovendo, então, lembrando a todos vocês aqui que são pessoas que são aqui, nossos alunos que são do Colégio Dom Bosco, nós estamos com, a partir das 18 horas, todo dia nós temos atividades esportivas acontecendo, agora mesmo que acontecendo ginástica rítmica pra uma turma, então, todos os dias a gente tá com práticas esportivas, lives, dança, agora mesmo acabou de ter uma aula em pintura em tela, justamente pra gente pensar, né? Nessas outras questões emocionais. Bom, Ana Paula, pode dar continuidade que nós estamos aqui com muitas colocações no chat. Imagino, imagino. Ana, tem uma outra questão até frente ao estresse, a questão do humor que você trouxe um pouco, né? E dos hormônios que fazem aí o trabalho, né? Pra que o nosso dia a dia aconteça aí de uma maneira positiva. Mas, nós temos que considerar que todos estão convivendo 24 horas, né? Coisas que não se fazia. Cada um tinha o seu espaço, o seu trabalho, a sua sala de aula, a sua escola, e retornavam pra casa em algum momento, né? No final desse horário. E hoje, não. Estão todos convivendo ali o tempo todo, organizando-se nos espaços da casa. Como fica o conflito que provavelmente acontece nesse cotidiano, né? nas famílias. Como fica essa questão do estresse emocional, da ansiedade, os conflitos que isso também gera no cotidiano? Então, o conflito parece que, primeiramente, ele vem com uma cara de mal, né? Vem com aquela cara monstruosa, assustando todo mundo. Mas, na realidade, tem algo que é muito bom no conflito. Mesmo quando você discute, quando você, às vezes, tem até que defender a sua ideia com muita pontualidade, o conflito, ele tem um papel de aproximação. Entende? Então, quando um casal briga, o casal não briga porque ele quer se separar e ele acha que aquilo não tem mais jeito, né? A discussão é exatamente para que o outro possa se colocar, ele possa ser ouvido e também para que ele ouça o outro. Então, a parte boa do conflito é exatamente você entrar em contato com aquilo que o outro está sentindo, com o que o outro está pensando e a partir daí eu crio a possibilidade da aproximação e também de entender quem que é aquela pessoa com quem eu estou convivendo. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está sofrendo, né? Só a gente que está estressado, só a gente que está sobrecarregado, mas nós não abrimos espaço para que o outro também se coloque. então tem aquela uma frase, né? Que é bem bem típica que diz assim inclusive americano um dos presidentes não consigo me lembrar que ele diz assim não pergunte o que o seu seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, nesse momento eu acredito que a gente tem que olhar também para isso, e mudar um pouco essa pergunta, essa frase, quer dizer, não pergunte o que a sua família pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua família, né? E na realidade olhar para todas essas questões para dar valor, o quanto que custa fazer uma comida, o quanto que custa limpar uma casa, o quanto custa lavar e passar uma roupa, né? São experiências extremamente importantes que apesar de não fazerem muito parte da nossa vida, nos aproximam e a gente aprende a dar valor e aprende a fazer também, né? Que é importante nós termos essa memória afetiva. Então, o que que é essa memória afetiva? Quando eu faço um bolo que a minha mãe fazia, minhas filhas lembram, ai, olha, o cheiro do bolo da avó, né? E isso traz toda a lembrança da relação afetiva com a avó e etc, etc, né? E aí vem as recordações e as lembranças e você abre espaço na comunicação. Nós temos aqui no nosso chat também algumas colocações e falando exatamente sobre deixa eu só ligar acho que eu acabei fechando aqui o meu vídeo mais importante mas é realmente aqui a questão as pessoas colocando que estão que às vezes passa mal que chega até ter algumas questões aqui de dor no fígado e aí tem uma questão aqui que ele coloca que às vezes sente vontade de chorar e acaba se segurando isso pode fazer mal o que isso pode implicar Ah, sim olha, a gente tem que perceber que nós o nosso organismo ele tem um mecanismo de compensação que é perfeito e ele tem um equilíbrio que se chama homeostase a homeostase é todo sistema que traz o bom funcionamento e o bom equilíbrio do nosso corpo então quando eu estou angustiada e eu choro eu libero toda a minha angústia toda a minha ansiedade eu coloco pra fora e eu consigo jogar na minha corrente sanguínea a tal da serenidade por isso que a gente sente um alívio depois que a gente chora por que que a criança chora exatamente pra que ela tenha esse alívio por que que o adulto também precisa chorar exatamente pra que ele também tenha esse alívio e ele permita que o corpo possa entrar no equilíbrio que o corpo está precisando pra garantir essa homeostase então gente vamos chorar pelo amor de Deus chorar é a coisa mais gostosa e mais imprescindível que nós temos assim como rir também é importante a gente tem que acabar com esse negócio de que chorar é feio não é feio não quando a gente chora a gente libera as nossas pérolas na alma aquilo que a gente tem de mais rico dentro de nós e vivências importantes a gente lava a alma como muita gente fala vamos lavar a alma como chorando vamos lá faz mal sim não pode contar essa emoção não tem uma outra questão aqui que até diferente do que a gente estava abordando que acaba o estresse ansiedade nos tira o sono e aí então a Edna que é nossa participante ela coloca e o excesso de sono dormir contínuo também pode ser uma fuga opa com certeza né então quando a gente tudo em excesso né não é bom eu digo até o amor em excesso não é bom né por quê porque está denotando que alguma coisa dentro de nós está quebrando com esse processo de homeostase que eu acabei de falar então o nosso corpo ele precisa precisa dormir sim porque ele precisa descansar e o nosso cérebro também precisa descansar então eu tenho um médico que eu que ele é meu médico né e ele diz que dormir é tão importante quanto uma boa alimentação quanto a higiene quanto qualquer outra necessidade que o nosso corpo tem então vamos olhar pra isso aí tem uma pergunta que tem que ter esse cuidado com a mente como o corpo né da Rosa ela fala que o senso comum diz que ter ansiedade é querer viver no futuro agora na pandemia o futuro é imprevisível verdade né não temos como planejar como sempre fizemos que era planejar esse futuro então por que estamos tão ansiosos já que não temos mais como planejar então exatamente porque nós essa colocação é super bem feita né e eu diria assim de um punho filosófico profundo né a verdade é que nós não conseguimos ancorar no aqui e agora né ou nós estamos no passado ou nós estamos no futuro e a gente não consegue viver o perfume o aroma o sabor do momento presente por quê por quê por que que o presente é porque ele é real porque ele pede uma postura ele pede que nós nos coloquemos ele pede que a gente seja sujeito dessa história porque o que a gente muito faz e com muita propriedade por exemplo São Paulo que tem um trânsito né que é caótico então um percurso de cinco quilômetros às vezes eu levo quarenta minutos para chegar na minha casa né no entanto se eu tenho consciência que esse que o trânsito é pesado não adianta eu chegar e falar assim olha me desculpe eu atraso mas o trânsito estava ruim eu tenho que ter claro que eu tenho que sair mais cedo porque o trânsito de São Paulo é um trânsito complicado então eu posso mudar a partir do momento que eu atribuí a mim mesma a responsabilidade de chegar no horário marcado no meu compromisso então eu acredito que nós temos sim né que nos apropriar mais das nossas vidas olhar mais para nós e é hoje nós temos que amar mais e é hoje né tudo que nós temos que fazer é no hoje se nós fixarmos no hoje o amanhã é consequência desse hoje que nós estamos vivendo então se a gente viver com qualidade hoje com certeza amanhã vai ser qualidade também vai ser de qualidade então esse é o segredo né viver o hoje para que o amanhã também seja bom né então isso faz com que a gente deixe de ficar ansioso pelo futuro né é viver é é uma fala que tem que ter agora com constância né viver o hoje resolver o hoje né abandonar as coisas do futuro mas um passo de cada vez né e seguindo exatamente um passo de cada vez e é dar ao hoje a importância que ele tem né amar meu filho hoje na condição que ele que ele está abraçá-lo hoje né porque essa ciranda da vida é uma ciranda que ela roda né hoje é nós estamos aqui né falando pra esses alunos né amanhã serão eles falando pros nossos netos né e isso é muito rápido e a hora que a gente menos espera já aconteceu então que o hoje seja vivido com a a grandeza né e o sagrado que ele representa sem sobra de dúvida né porque o hoje é um dia sagrado e com certeza a gente precisa dar importância pra ele Ana você acabou dando várias dicas sobre alguns toques de como a criança com estresse com o adolescente com estresse e com questões emocionais eles acabam se apresentando e mesmo nós adultos né existe alguma dica de qual momento que esse estresse ou que essa ansiedade se torna um pouco a mais e que é momento de procurarmos alguma ajuda profissional antes de chegar à depressão ou né como identificar como ajudar o próximo ali uma pessoa da nossa família que a gente tá vendo que está até que ponto ela está muito estressada é normal é aquela questão passageira como identificar uma questão passageira de realmente um quadro clínico que precisa de uma atenção e de um acompanhamento então gente isso é extremamente importante né e nós temos que ter claro o seguinte né às vezes o que acontece as coisas estão assim muito próximos a nós e a gente não enxerga o que está acontecendo então atentos eu vou falar algo aqui que talvez muitos de vocês não vão concordar mas a gente tem claro que de uma maneira assim bem popular eu vou ser bem objetiva e privacidade tem quem paga pelas contas da casa então é um quadro que ele evolui né hoje nós temos quadros muito graves de depressão que são as tentativas de suicídio os cutters a anorexia que a pessoa ela se nega a comer a bulimia que come e depois provoca o vômito para poder não engordar então nós temos sérios distúrbios causados pela depressão e que às vezes chega num limiar que não precisava chegar mas por quê? ah porque eu garantia a privacidade da vida do meu filho eu não entro no quarto dele porque ele quer privacidade eu não vejo que ele está assistindo porque ele quer privacidade eu não vasculho as redes sociais que o meu filho frequenta porque é a privacidade enquanto ele estiver dependente de você e ele viver na sua casa você enquanto autoridade na vida desse filho você tem todo o direito e o dever de olhar as gavetas de olhar a mochila de olhar os pulsos porque eles colocam aqueles brusões enormes e você vai ver aquele pulso todo riscado às vezes cortado né e ninguém viu que aquele jovem estava num sofrimento tá então muita atenção nesse momento né os jovens eles vão dando dicas pra gente só que em nome da privacidade muitas vezes nós vamos deixando as coisas acontecerem até chegar num limite onde não tem como interferir mais né é medicamento às vezes é internação né a gente precisa internar aquele jovem ou na melhor das hipóteses os psiquiatras tem remédios muito bem estruturados para deixar esse jovem dormindo um mês ele só acorda para comer para tomar medicação para que ele não venha fazer uma besteira do tipo um suicídio né então o que é que a gente tem que ter claro é vigilância filho exige os olhos da gente né os olhos do cuidado os olhos da atenção então eu vou falar agora para os adolescentes né para os jovens se você tiver um amigo que tem alguma dessas práticas procure o coordenador da sua escola procure o seu professor fale com um parente próximo não tenha medo você não está sendo infiel ao seu amigo você está preservando a vida dele então mesma coisa na questão do uso de drogas entorpecentes e bebidas né menores de 18 anos não podem beber nem em casa né se não pode beber porque a lei não permite dentro de casa também não pode é lei né a gente tem que ter claro que a lei a regra é alguma coisa que tem que ser cumprida porque você dá parâmetros quando você dá limite e dá parâmetros você está dizendo para o seu filho eu amo você a sua vida é importante para mim então atentos eles dão sinais só que a gente não pode ser aquela mãe legal né aquela mãe amiga o pai legal o pai amigo né isso pai pai mãe mãe e amigo amigo não vamos trocar os papéis respondi a pergunta respondeu e aí assim até teve um aqui um comentário de uma cartilha que foi lançado esta semana né falando sobre essas questões emocionais sobre as questões até do aumento do suicídio nesse momento de pandemia uma cartilha elaborada pela Fiocruz você tem percebido isso nos adultos independente agora dos adolescentes dos adultos um aumento maior tem relatado maior casos de ansiedade de depressão de suicídio isso o suicídio entre adultos já vem acontecendo há bastante tempo por quê? porque uma das coisas principais que o ser humano precisa é dar sentido à sua vida à sua existência então quando eu fiz a opção por seguir a linha de trabalho do Carl Gustav Jung eu fui exatamente por conta disso porque ele foi alguém dentre esses gênios da época né Freud Jung Einstein Adler né aquela geração toda que fez a ciência evolui muito naquela época ele dizia exatamente isso o ser humano ele precisa de um sentido para a sua existência se ele não tiver um sentido né nada faz sentido nem a própria vida dele então que a gente possa mesmo nesse momento dar uma olhada dentro de si ir lá para o mais profundo lá para o solo da nossa alma e ver o que é que está plantado lá que sentido que a minha existência tem o que que eu vim fazer aqui nesse lugar qual que é o meu objetivo para que que eu estou aqui essa é a pergunta que muitas vezes a gente não consegue responder nem na minha idade muita gente está aí liberando a terceira idade ainda não conseguiu perceber isso né então normalmente é o suicídio na vida adulta passa pelo crivo da falta de sentido né e eu vou um pouquinho mais longe ainda né citando Jung ele dizia que chegava um momento na vida humana aproximadamente lá pela pela metade da vida aos 35 40 anos que se o homem não se o homem ou a mulher né não tivesse tido uma experiência de Deus na sua vida obrigatoriamente nessa fase ele teria então o que a gente vem percebendo muitas vezes é que o sagrado está sendo banido da educação dos filhos na relação do casal dentro das próprias famílias então a gente também precisa questionar um pouco tem muita pesquisa gente a respeito do papel da fé da oração sendo feito inclusive na NASA né então que a gente possa entrar em contato com essas matérias e perceber o que que realmente está faltando na nossa vida na nossa existência é é é um um assunto que realmente leva a uma outra até reflexão né Ana e e eu queria assim acho que só pra é encerrar né além de fazer deixar todas as famílias né os alunos os pais e toda a comunidade com a reflexão que você nos trouxe sobre a fé né de como ela perpassa e faz o nosso dia a dia é ter sentido é só queria deixar e até ouvir um pouquinho você sobre a questão do diálogo né o quanto é fundamental e tratando com com os adolescentes não só os adolescentes né nós temos que ter uma escuta muito verdadeira a criança ao outro né não só ao adolescente mas as pessoas que estão ali ao nosso ao nosso redor uma escuta e abrir espaço pro diálogo acho que isso tudo fortalece as relações familiares fortalece o o indivíduo enquanto né fazer parte daquela comunidade acho que seria só o importante você falar um pouquinho sobre isso né nessa relação a gente tem que ter claro o seguinte né quando a gente fala de diálogo a gente fala daquela palavra que é bendita né alguma coisa que constrói a vida do outro tomar só uma aguinha aqui tá aquela palavra que é maldita ela ela você por uma infelicidade ou por numa atitude impulsiva ou impensada ou um dia onde você foi asoberbado por várias negativas na sua vida é ou até mesmo por irresponsabilidade ou por pura projeção você acaba falando falando coisas que não deveriam ser falado e tem também aquela palavra que é não dita né que as vezes é importante que você dê o espaço do silêncio pra que o silêncio fale mais do que mil palavras então o diálogo é importante sim desde que ele construa a relação desde que ele traga vivências onde você possa ampliar a sua consciência e fazer com que o outro amplie também e descubra a importância que um tem pelo outro né isso é importante é falar é ouvir e é escutar e é mudar porque senão não faz sentido obrigado foi uma outra reflexão aqui né pensar no diálogo e na escuta né dessa dessa forma como foi pontuado então Rose tem mais acho que não tem mais questões as pessoas estão parabenizando aqui toda o encontro né estão felizes pela reflexão posta e pela o enriquecimento mesmo acho que de cada um de nós com essa discussão de hoje né que envolve o nosso dia a dia e a nossa existência né pra falar a verdade então agradeço muito né poder participar a sua sábias palavras eu acho que é movem muitas coisas em cada um de nós então foi muito importante significativo eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem e um bom momento para todos vocês um bom hoje para cada um de vocês que a gente agora eu vou pegar aquela frase antiga mais bonita do Renato Russo que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã né que a gente possa praticar o amor quando a gente tiver alguma dúvida consulte seu coração com certeza ele vai te dizer e vai te apontar o melhor caminho então uma boa noite a todos muito obrigada pela oportunidade e que a gente possa cada vez mais nessas conversas nessas trocas ampliar a nossa consciência e descobrir o real sentido da nossa existência e o para que que nós estamos aqui uma ótima noite e muito obrigada pela oportunidade Ana eu que agradeço vocês duas anos por esse momento por essa reflexão eu acho que nós todos estamos emocionados nesse momento com suas palavras com suas reflexões acho que está todo mundo aqui a palavra acho que da noite de hoje é gratidão né gratidão de ter esse momento de refletirmos gratidão de podê-la ouvir né de poder pensar com muito amor e carinho em todas as nossas pessoas os nossos queridos e aproveitarmos né este momento mais do que nunca para armarmos né as pessoas como se não houvessem amanhã né então a gente precisa saber viver né sim com certeza mais do que nunca é agradecemos por esse momento agradecemos vocês todos aqui que estão presentes acho que é um foi uma live que merece ser compartilhada com muita com muita gente mesmo porque são palavras que tocam a nossa a nossa alma eu que agradeço eu também presente é coloquem aqui né deixei registrados os comentários coloquem também aqui se curtir né registre se curtir porque é importante para nós saber o quanto vocês gostaram porque acho que eu sinto aqui mesmo de forma à distância eu tô sentindo a conexão e a gratidão e a emoção de todos aqui presentes nesse momento muito obrigada a todos vocês lembrando que quarta-feira temos mais um encontro que falaremos de uma forma diferente mas quando abordarmos a questão do perfil comportamental é também para sabermos lidar com as pessoas para sabermos estabelecermos diálogos com maior compreensão né com maior harmonia nas relações então até a próxima quarta-feira e muito obrigada eu quem agradeço uma boa noite um bom descanso a todos boa noite e muito bom descanso e muito bom descanso